Música Os cria vai tomar VK G3.30 Você escolhe Vila Aliança e a Coreia Termamento de guerrilha Extraçante que faz dia a dia Os cria da Vila Aliança A Coreia Rebu também tem um sapo Quatro oito tá pesado E o santa lá da lado Avisar que é o terceiro comando É o terceiro, terceiro comando É o terceiro, terceiro comando Os cria da Vila Aliança A Coreia Rebu também tem um sapo Quatro oito tá pesado E o santa lá da lado Avisar que é o terceiro comando É o terceiro, terceiro comando É o terceiro, terceiro comando É o terceiro, terceiro comando Terceiro comando, tá terceiro, terceiro comando Terceiro comando, os cria vai tomar BK G3.30, você escolhe Vila Aliança e a Coreia Termamento de guerrilha Distração de que vai vir a dia Os cria da Vila Aliança, Coreia e Rebu também tem o sapo Mas o oito tá pesado e o santo lá da lado Avisar que é o terceiro comando Terceiro comando, tá terceiro, terceiro comando Terceiro comando, fia da Vila Aliança, Coreia e Rebu também tem o sapo Mas o oito tá pesado e o santo lá da lado Avisar que é o terceiro comando Terceiro comando, tá terceiro, terceiro comando Terceiro comando, tá terceiro, terceiro comando Terceiro comando, tá terceiro, terceiro comando Terceiro comando Legenda por Sônia Ruberti